Quem vê o sorriso da Melinda nem imagina pelo que ela está passando. A bebê de um ano e três meses, que mora com a família em São Bento, foi diagnosticada com leucemia. O diagnóstico é recente, tem há aproximadamente 30 dias, e só foi confirmado quando Melinda foi trazida aqui para São Luís. Ela segue internada aqui no Hospital da Criança, mas a família quer levá-la logo para outro estado, a fim de que ela comece o tratamento. O medo da gente é esse, que não tenha vaga em fila, que não tenha leito disponível. Por isso é a nossa campanha, porque se nós tivéssemos que vamos ter para encaminhá-la para Barreto, seria bem melhor até mesmo pela idade dela. Mas levar a Melinda para outro estado requer um dinheiro que a família não tem. Contando com a solidariedade dos amigos e de outras pessoas, os pais decidiram abrir uma vaquinha virtual, pela qual pretendem arrecadar 20 mil reais para bancar despesas com passagens e estadia na cidade de Barretos, em São Paulo, local onde a família pretende fazer o tratamento. Foi feita a vaquinha virtual, nós estamos pedindo a doação na conta bancária da mãe de Melinda, estamos recebendo fralda descartável, doações de fraldas, toda doação que vier será bem-vinda para Melinda. Quem deseja contribuir pode acessar a campanha Ajude a Salvar a Pequena Alice Melinda,